O D por um Drenal. Se a vitória não vier, o técnico está fora do beira-rio. Esse é o consenso hoje nos corredores do Esporte Clube Internacional. 2023, mais um fracasso na história recente colorada. E os dois apontados como os maiores responsáveis são Cudê e Barcelos. O presidente vem de uma escola de narrativas, inversão de valores, distorção da verdade. É uma ratazana da política e já negocia sua reeleição nos bastidores, apesar dos pesares. Já o treinador é um barco à deriva, indo trabalhar com a profissional no bolso. Efeitos colaterais depois dos fracassos contra o Atlético Mineiro com time reserva. O que foi uma leve andade, considerando a posição que o Internacional se encontra no Brasileirão. E a grande decisão contra o Fluminense, onde os titulares mostraram aquilo que nós vimos a visão do não de hoje. É um time torto. É um time que joga na intensidade, na empolgação, na correria. Se enfrentasse um adversário forte, que não se deixasse levar pela pressão e tocasse a bola, mais cedo ou mais tarde iria cair, porque foi longe demais. Não deu outra. E agora? Agora o senhor Barcelos vem para a imprensa e fala. Vamos nos remobilizar, pensar no Brasileirão, continuar o trabalho que está bem feito. Pensa que engana quem? A água está fervendo no beira-rio. A cabeça de Cudê está a prêmio. A maioria dentro do Internacional, que é a saída do treinador, que foi apenas mais um erro da atual administração. Ninguém entende essa obsessão que o Barcelos tem para o treinador que fala castelhano. Ele repatriou uma receita que já não havia dado certo. Cudê, Cudê é fraco. Cudê tem futuro, mas ainda precisa aprender muito. Ele tem um ou dois sistemas de jogo montados. Se emplacar, o time faz bonito. Se der alguma coisa errada no caminho e ele tiver que mudar no decorrer da partida, ele não sabe. Ele ainda está verde e deixou a torcida colorada vermelha de raiva. A coisa está esquentando, a pressão está crescendo. Está tudo pelo gredal. Se vencer, dá uma amenizada. Se perder, vai explodir. Barcelos não irá conseguir esconder a realidade do tsunami que está abalando o clube. Com o seu discurso de carinha, de paisagem, que está tudo bem, nós vamos chegar lá. Não está tudo bem e não é de hoje. Compeicou. Se o Internacional não vencer o Grenal, dependendo da combinação dos outros resultados, caso não consiga uma vitória contra o Atlético Paranaense em Curitiba, que não é um jogo fácil, ele estará entrando na zona do rebaixamento. E isso é muito complicado na reta final de um campeonato. Então, hoje, nas vésperas do Grenal, a certeza é uma só. Cudê, fora do Beira Rio. O problema que pulveriza um pouco essa certeza é a questão que, mais uma vez, a atual diretoria do Colorado brincou com o dinheiro do clube igual fez no caso Mano Menezes. Um contrato longo, caro, se bem que, oficialmente, eles sempre declaram valores menores, e o restante corre por fora, e agora o mesmo. Ao invés de mandar Mano embora, contratar um técnico, se fosse o caso, um contrato até o final do ano, eles preferiam repatriar um perdedor, porque a carreira de Cudê mostra que ele é um perdedor, ele ainda não ganhou nada que o transforme na lenda, no mito que tentam vender. Eles trouxeram um Cudê caro, um contrato longo. Então, já estão indenizando o Mano Menezes. Se Cudê for embora, é mais um dinheiro que sairá do caixa Colorado para um treinador que não estará mais produzindo para o clube. Aí terão que trazer outro técnico de um tiro curto para tentar tirar o time da zona da degola. Cara, tá ficando complicado. Pra nós, réis mortais aqui do andar de baixo, resta aguardar. Tudo pelo Grenal 440. Se empatar, tá ruim, mas tá bom. Se vencer, um oxigênio, uma sobrevida. Mas se perder, começará com vaias, depois passará para quebradeiras e cabeças irão rolar. No caso de derrota, o primeiro sintoma de erupção virá na declaração de um diretor no pós-jogo. Ele dirá que o clube está satisfeito com o trabalho do técnico e que Cudê está prestigiado. Quem conhece a linguagem do futebolês sabe que a tradução dessa mensagem é Caixão e Vela Preta. O que é 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 Obrigado.